Música Bom dia, nós estamos no terceiro dia do Paris Air Show e hoje vamos entrevistar a senhora Nádia Gonzalez que é vice-presidente da Thales para a América Latina e ela vai falar um pouco mais para a gente tudo o que a Thales faz aqui no nosso continente Nádia, obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo aqui em Paris você pode contar para a gente um pouco mais sobre a Thales aqui na América Latina quais são os objetivos, o que a Thales está focando aqui na América Latina, por favor Bom dia, obrigado pelo interesse, se eu tiver uma palavra que não seja, precisa pedir para você uma ajuda Então, eu sou vice-presidente da América Latina para o grupo Thales A Thales tem muitas ambições na América Latina temos ambições de crescimento em todos os nossos negócios, em todas as nossas áreas da América Latina em negócios de defesa e segurança, negócios de aeroespácio e negócios de identidade digital e segurança A Thales tem mais de 50 anos na América Latina, tem diferentes centros de produção tanto de cartões, por exemplo, de cartões SIM, cartões bancários e também tem manufaturas de radares, por exemplo Nossa ambição sempre foi de desenvolver o mercado, mas também aproveitando a experiência dos mercados locais e das capacidades locais da indústria, por exemplo, a gente no Brasil é onde a gente tem mais pessoas na parte de manufatura e tem a porção maior de negócios na América Latina, que representa pelo menos 40% do negócio que a gente faz na América Latina e temos então também essa parte de defesa muito desenvolvida no Brasil em diferentes setores da defesa, que pode ser tanto defesa e segurança do espaço aéreo como também sensores dentro de toda a parte da armada que seja above the water, under the water e temos também projetos de defesa e a parte aeroespacial porque temos também a parte de espaço, onde a gente contribuiu no satélite pedido pelo Ministério da Defesa nessa época SGDC1, para quem conhece então a ambição da Thales da América Latina é manter esse desenvolvimento de negócios ao longo prazo mantendo essa confirmação do uso e desenvolvimento de capacidades locais temos um crescimento antecipado neste ano de um pouco mais de 10% e que acreditamos que isso vai ir acelerando nos próximos anos porque também a região está todo dia mais sendo um centro de interesse para as atividades tanto de defesa como de atividades civis também Nádia, nós sabemos a expertise da Thales com relação a radares como é que está o mercado e as propensões para o Brasil e para a nossa região? Obrigada pela pergunta Em termos de radares, vou começar pela região e vou terminar com o Brasil, se me permite A Thales hoje na região da América Latina tem mais de 70% de cota de mercado tanto radares civis como radares para aplicações militares Em todos os países temos também soluções de controle do espaço aéreo que vão além também dos radares e temos uma presença muito forte no México na parte de soluções de aproximação e de pouso na parte de air traffic control, que se fala E no Brasil temos mais de 70% do mercado de radares no Brasil Trabalhamos há décadas com a DCA, com a FAB e a gente tem os radares feitos no Brasil para o Brasil E isso faz parte dos negócios principais da Thales do Brasil E de fato a gente faz radares no Brasil para o Brasil, para a região da América Latina mas também para exportação no resto do mundo, desde o Brasil Para países como Singapura, China, Catar e também para países da região como Bolívia, Chile ou Colômbia também Qual é a sua impressão do Paris Air Show 2023? A participação da Thales aqui do Paris Air Show 2023 O Paris Air Show 2023, hoje é o dia número 3 Está demonstrando muito dinamismo, muito entusiasmo das empresas e das delegações internacionais Depois de 4 anos sem Paris Air Show pela pandemia Agora realmente vimos muitas mudanças, muitas inovações Delegações se mobilizando para estar no Paris Air Show Acho que a indústria aeronáutica realmente está investindo muito também A gente teve dois meses atrás um dos shows mais importantes da região América Latina com o Olad que já tinha demonstrado muito dinamismo da indústria E acho que aqui no Paris Air Show está se confirmando Temos delegações de todas as partes do mundo, da Ásia, da América Latina, da África, da Europa Da Austrália e acho que para Thales Muito obrigada, é um prazer Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau